O povo de São Paulo começa a perceber agora, ainda que tenha demorado muito, que o governo do PSDB no Estado, depois de 20 anos, é uma colcha de escândalos que estavam embutidos, que estavam escondidos embaixo do tapete. É máfia da merenda, é escândalo do metrô, é desvio de recursos na CPTM, nas obras do Rodoanel, são investigações que, aliás, a nossa bancada estadual está de parabéns por estar conduzindo e o PT vai continuar firme, fiscalizando cada um dos atos do governo. Cada vez fica mais claro que esse governo do PSDB, ele adotou os mesmos problemas, adotou a mesma metodologia, que deu problema a nível nacional, sabe? Que em Brasília foi investigado, mas que aqui nunca era. A investigação vai mostrar a podridão que corre debaixo do Palácio dos Bandeirantes.